Música Chuva do Asconselho, o Homem do Bairro Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra se atingar Demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Um escondeiro sem receio Se precisar, perigoso Faz o amor, serve a medo Beleja o meu computador Pra acender e depois me beijar de novo Água doça pra me acende o meu fogo Chuvando o meu fio Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra se atingar Demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Caprichoso, cuidadoso e amoroso 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 Caprichoso, cuidadoso e amoroso